Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Hoje recebendo os meus amigos Adailton Lopes, diretor do time do Gramatis E meu amigo Cleoto Cacheta, né, que sempre está aqui colaborando com o programa show do esporte Então vamos trazer agora, que o ano não foi muito bom para o Gramatis não Nós vamos trazer demais aí para ver se o Adailton vai lembrar que competição foi essa aí Olha que cara, esse é o cara Esse é gente boa demais Está faltando a ser aqui, você falou que vinha no programa e não veio, meu amigo, riu do bolado Aí foi o quarentão, né Aí o quarentão, começou o jogo, as imagens, aquelas imagens que Cleoto gosta, olha Cleoto Olha que você gosta, olha Opa Essa é boa Essas são as peras nesse jogo aí, gente O Cleoto Cacheta, Cleoto estava lá, ele vai lembrar aqui Eu e ele estávamos lá em cima e ele pegou, tem uma imagem de um amigo Manelin Ele falou nesse jogo aí, ó Gramatis e Taguatinga Ele falou, ixi, essa daí é para mais uma lá, para jogar as Delcimar E o pessoal está esperando, viu Rogério, o programa com as melhores fotos aí de Delcimar Então tem que fazer uma montagem para o programa mesmo Essas imagens aí, a gente ficou para o campo, Rogério, infelizmente É, você também não foi bem no quarentão, né, Delcimar? No quarentão? É Deixa eu ver, rapaz Não, no quarentão a gente, a gente chegamos à semifinal Você chegou à semifinal, né Chegou à semifinal Aí perdeu para o Taguatinga, né Esse jogo ainda foi um jogo de classificação, né Não, o Taguatinga não participa do quarentão, não Ah, não, aí é Taguatinga, o Taguatinga, o Tiradentes Tiradentes, é Essa jogada aí, Cleo, a jogada de Marelinho Você falou comigo lá em cima, ó Ah, tá, rapaz E ele estava aí em Clento do lado, lá em Clento do Leste Essa é mais uma Eu até brinquei com ele, falei, moço, o Rio é do outro lado Foi fantasminha aí, ó Esse tipo de azul é o Tiradentes, né O Taguatinga aqui na cabeça Aí o gol do time do Tiradentes, né Esse jogo, você perdeu esse jogo aí, 2x0, né Foi, 2x0 Foi, 3x0 Aí o primeiro gol do time do Taguatinga O Taguatinga que fez uma bela competição Tiradentes Que Taguatinga, rapaz Só com o Taguatinga aqui Porque o quarentão são só quatro equipes, né Que é o Gramado, Serra Negra, Tiradentes e o Santo Antônio, né Só esses quatro que tem o quarentão Ô Cleo, você ficou devendo aí o quarentão Aí você falou que ia jogar, acabou que não jogou, né É, Rogério, eu parti de julho, eu tive um problema de saúde, né Tive que fazer uma cirurgia E quando eu, inclusive, ia participar agora na final do Do cinquentão Do cinquentão Até anunciei na televisão Só que fui fazer um exame Na semana O médico vetor Definitivo, doutor Luiz Carlos O médico vetor Moço, a pressão tá a 19, rapaz É mesmo? Minha pressão chegou a 19 E eu falei, doutor, tem a final domingo E ele falou, moço Segue um conselho Não o México e o T-Bó esse ano, não Vai se cuidar Aí eu procurei outros médicos Estou fazendo tratamento Inclusive amanhã Estou retornando ao médico, né Pra ver se, graças a Deus, esses últimos dez dias A pressão tá 13 por 8 Quer dizer Eu acredito que vai estar normalizando Mas, igual você falou, Rogério Eu só vou aposentar com o estádio Se não tiver o estádio Se não tiver o estádio, você não vai, né Até Deus me dá saúde Mas, agora, você tem que cuidar de saúde, né, Rogério? Ah, mas eu vou falar com você Tem uns caras aí que estão pirraçando Eu sei, você foi um excepcional Centravante, fazia gol demais da conta E tem uns negros aí que estão pirraçando E tem uns meninos de 16, 17 anos Que eu vou falar com você, viu? Ó, rapaz, a gente nem tá lá no Piracã Vendo aqueles 50, então, rapaz Segundo tempo, eu achei que o jogo ia ser morno Você viu? Não caiu? O ritmo não caiu, não, rapaz Impressionante, viu? A gente vê hoje esses meninos de 18, 20 anos aí Ela fica pedindo pra sair Ela já tá assistindo câimbra Não, a meninada hoje com 17 Já tá dando câimbra, rapaz Jogar 20 minutos, tá dando câimbra Antigamente, a gente jogava de manhã Tarde, de noite Ainda queria jogar de uma Levantar de madrugada, querendo jogar Eu, na época do comercial, jogava uma hora Depois jogava três e meia Não, e a gente tá falando do comercial aqui na época Era de terra De terra Do areião Era areião A gente jogava com os que chutam lá de São João Caes Aquele que chutam preto Aqueles que chutam preto lá da época de São João Caes E o Anselmo patrocinava lá Chuteira gaeta Chuteira gaeta A gaeta E a bola de G18 G18 era pouco A bola de G18 Se a bola de G18 se chovesse Com o bico desse tamanho, né, Valério? Não, se a O bico A luva A luva que a gente jogava Era um negócio interessante Se chovesse A luva pesava uns 10 quilos Não tinha jeito nem você pegar na luva A bola era G18 Que chute E hoje os meninos tem campo gramado Tá cansado, tá sem condições Quer dizer Tá difícil, né Porque hoje a tecnologia, né Da chuteira, da bola Mudou tudo, né É verdade Tinha bola lá, por exemplo, Rogério Que Ainda mais quando eu te ouvi No campo comercial aí Cara Cleo, você não cabeceou O que era a bola Eu falei Você tá louco? Você quer mandar para o hospital? A bicha que ia vir saltando Aquela terrinha Eu só fazia assim Amassar Se fosse cabecear Com certeza Meu hospital não ia morrer Aquilo dá uma traumatização Craniana, rapaz E o tamanho daquela bola De antigamente? A linha 18, né Uma vez jogando o Asas e o América Ferrão jogava pelo Asas E Ferrão foi na linha de fundo, rapaz Cruzou uma bola Cruzou não Ele bateu para o gol Ferrão Sei lá, Ferrão Ferrão chutava demais, né Moço Tava eu o goleiro Mas quando eu vi a bola Eu abaixei mesmo, cara E Ferrão Moço, você não fez o gol? Você tá doido, Ferrão Você quer mandar para o hospital? Não, não tem jeito não Porque a bola Hoje não é tecnologia, né Hoje A chuteira, clã Hoje você pega a chuteira na mão Hoje a chuteira é 200, 300 gramas Hoje era aqueles lances de 1970 Da Copa do Mundo Você vê uns gols que o Zagaro chutou Que a bola saiu correndo Fazendo aquelas bolas de mangaba, né Você vê que esses caras Antigamente jogavam com a bola Hoje, essa bola redondinha Pequenininha, levinha Ou esses caras iam fazer chover, né Gente, eu tava assistindo Eu tava assistindo o jogo do Atlético Ontem contra o Noroeste do Bauru Pela Copa São Paulo de Júnior O que é aquilo? Eu vou falar com você Terrível Terrível, clã Eu sinceramente Os caras falam Ah, mas tem que investir na básica Claro que tem que investir Mas tem que ter qualidade também Jogo horroroso Eu falo com toda a sociedade Esses meninos hoje que jogam aí Não jogavam no nosso cascudo Não jogavam no nosso cascudo antigamente Você fala uma coisa da base Aí eu entro aqui Até com o caso de Luiz Pereira A gente sabe que tem muito jogador Que ele tá explorando E que poderia estar no futebol Mas hoje quem manda Nas categorias de base, Rogério É os empresários É verdade Os empresários hoje chegam lá assim Você vai jogar aqui Eu vou bancar você Pronto Quer dizer, no profissional O vice-presidente do Cruzeiro Pediu demissão Por quê? Na contratação agora do Diego Souza O empresário de Diego Souza Ele ganhou mais dinheiro Que o Diego Souza Quer dizer, então o vice-presidente Inclusive pediu demissão por isso Ele não aceitou esse tipo de situação E na categoria de base Hoje é assim Não precisa ter qualidade não Mas você tá investindo O cara quer retorno Tem jogador que às vezes O próprio empresário Tá nem acabando de esperar o tempo Tá ali Pegando o jogador Querem errar para o clube Quer dizer, hoje quem faz o futebol De base são os empresários É verdade Eu tava assistindo o jogo do Atlético Tem um goleiro lá chamado César Que eu vou falar com você O cara ali O empresário dele é muito bom O goleiro é muito ruim O goleiro é ruim O goleiro não tem fundamento, gente Você já viu um sub-20 O goleiro não tem fundamento O cara não sabe sair do gol O cara não sabe sair jogando O cara é ruim De base nas três estáveis Mas assim Tem que ter um empresário muito bom Não jogava no Caririz, não? Não O Caririz jogava não Porque lá tinha Sub-20 e o Rogério Não, lá tinha o cara bom pra caramba lá O cara bom pra caramba lá Que eu não vou falar quem é E não tinha jeito de jogar Deutão, que bom Passou rápido o tempo Nesse bate-papo gostoso Deixou de esporte Obrigado Você tem vindo abriantar No nosso programa Obrigado Rogério Sorte pro nosso gramado Com certeza A gente espera que Apesar da gente ficar de fora Que os atletas tenham bom senso Que o convite for feito com carinho Que eles só fazem uns jogos lá Pro time lá E depois voltam pra jogar pra gente O armador Treina lá com outra camisa E volta pro campeonato Pra mexer a camisa do gramado Obrigado Certo Plutão Sempre um prazer ter um amigo aqui Obrigado mais uma vez Prazer meu Rogério Mais uma vez Quero te agradecer pelo programa Pelo convite Mandar um beijão Todo pra minha família E Rogério Olha Vou falar aqui agora Futuramente Pirapora Vai ter uma 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 Marta Viu A minha sobrinha Maria Júlia Tá se soltando No futebol E infelizmente Pirapora Hoje não tem um futebol feminino Mas Tão querendo levar Até pra Belo Horizonte Fazer um teste lá Tem futuro E se puxar o tio Com certeza Vai ser a futura Claca do futebol Pirapora Maria Júlia Um abração pra você Alexandre Toda a minha família Um beijão pra todo mundo Legal Tive o prazer De ter um programa Show do Esporte de hoje Super especial Meu amigo Cleuto Cachito E minha amiga Dailton Lopes Obrigado a você Pela sua audiência Só mandando mais uma vez Um grande abraço A Dona Isabel Moreira Meu amigo Moreirinha Pela passagem dos 29 anos De casada É muito tempo Aguentar Moreirinha Não é fácil não Beijo no coração de todos Senhora Paciência Tchau Tchau